Música Casos solucionados de violência contra a pessoa idosa saltaram de 2 para quase 20% no Rio de Janeiro, mas ainda há subnotificação. O número foi apresentado durante a audiência da Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso. A reunião faz parte das ações realizadas na campanha Junho Violeta, mês de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Só nos três primeiros meses de 2024 foram registradas mais de 42 mil denúncias de violência contra a pessoa de 60 anos de idade ou mais na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. São mais de 10 mil denúncias a mais do que o mesmo período de 2023. Segundo o delegado Mário Luiz da Silva, da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade, são diversos os casos de violência, sendo a agressão física, psicológica e patrimonial as de maior índice. Foi feito um levantamento logo que assumimos a delegacia e nós verificamos que os delitos de cunho patrimonial superam as agressões físicas em muito mais do que 300%, de acordo com o levantamento daquele período. É claro que os casos de violência física costumam chamar muito mais atenção, até porque eles são os mais facilmente detectáveis. Às vezes é muito complicado que chegue ao conhecimento do poder público um caso de violência patrimonial, porque às vezes o idoso tem uma prevenção a noticiar esses fatos, porque via de regra são fatos praticados por pessoas de suas relações, por familiares. Então muitas vezes o idoso prefere não levar ao conhecimento do poder público esses casos de violação. Ao contrário das agressões físicas, que via de regra deixam estigmas corporais, que não ficam facilmente visíveis, então são mais facilmente comunicáveis à autoridade pública para que tome lá as medidas necessárias a coibir esse tipo de violência especificamente. O delegado atribuiu o aumento do número de casos solucionados ao empenho da equipe e reforça a necessidade da denúncia, que pode ser realizada em qualquer delegacia do Estado. O nosso idoso tem pressa, então é necessário que a polícia judiciária, que a polícia da investigação, ela esteja imbuída dessa realidade e a partir daí imprima uma celeridade, imprima uma qualidade maior nessas investigações e que nos permita chegar a essa conclusão dessas investigações com a consequente identificação dos autores e o encaminhamento desses autores à sua responsabilização perante o Ministério Público e o Poder Judiciário. Para a deputada Carla Machado, o diálogo entre a sociedade civil e o poder público é fundamental para entender as necessidades da população e, assim, elaborar políticas públicas que garantam a segurança e o bem-estar da pessoa idosa. Nós temos o estatuto aí do idoso, nós temos aí leis, mas muitas vezes elas não são cumpridas. Por isso, cada vez mais denunciamos os abusos. Tem muitos idosos que continuam na ativa, ágeis, trabalhando, mas tem alguns que voltam a ser crianças. Então, não há covardia, é a gente também denunciar. E existem os canais aí de denúncia disponíveis e precisamos utilizá-los cada vez mais. Durante a reunião, outros casos surgiram e chamaram a atenção, como a prioridade do Nascento do Transporte Público nas filas de bancos e supermercados. O presidente da comissão, o deputado Mourir Neto, demonstrou satisfação com resultados das reuniões e ações sobre o tema, realizadas durante todo o mês de junho. Fizemos várias ações para combater a violência contra a pessoa idosa, tanto na capital como no interior, principalmente em Volta Redonda. E chegamos no final do mês fazendo essa audiência pública tão importante, né? Onde foi levantado por várias pessoas a violência que existe, né? Contra a pessoa idosa, a questão da negligência, a questão da violência patrimonial, física, psicológica e também essas violências que acontecem no dia a dia, principalmente na questão do transporte coletivo, nos bancos. Música